o Ministério das Cidades conseguir fazer uma articulação financeira, nós vamos chegar com Minha Casa Minha Vida na classe média. O preço dos imóveis está violento, então as pessoas precisam ter uma queda na taxa de juros, uma facilidade de não ter que pagar uma entrada num financiamento. Isso tudo faz com que a classe média e os mais pobres poderem investir em moradia e, consequentemente, gerar mais empregos. E o resultado do emprego apareceu hoje também. Você pega aí o resultado do Caged, foram mais de 700 mil empregos com carteira assinada nos primeiros cinco meses desse ano. Então, quer dizer, a coisa está decolando, nós estamos tendo a decolagem aí e eu acredito que até o final do ano nós vamos ter resultado. Quem atrapalha? Atrapalha o Banco Central. O Banco Central está fora da política do governo, totalmente fora.